A raposa e a cegonha Era fim de tarde e a raposa decidiu convidar a cegonha para um jantar em sua casa. Querendo pregar uma peça na cegonha, serviu sopa no prato raso. Claro que a raposa tomou toda a sua sopa sem o menor problema. Mas a pobre cegonha, com seu bico comprido, mal pôde tomar uma gota. O resultado foi que a cegonha voltou para casa morrendo de fome. A raposa fingiu que estava preocupada. Perguntou se a sopa não estava do gosto da cegonha. Mas a cegonha não disse nada. Quando foi embora, agradeceu muito a gentileza da raposa e disse que fazia questão de retribuir o jantar no dia seguinte. Assim que chegou à casa da cegonha, a raposa sentou-se, lambendo os beiços de fome, curiosa para ver as delícias que a outra ia servir. O jantar veio para a mesa numa jarra alta de gargalo estreito, onde a cegonha podia beber sem o menor problema. A raposa só teve uma saída, lambe as gotinhas de sopa que escorriam pelo lado de fora da jarra. Ele aprendeu muito bem a lição. Quando chegou em casa faminto, pensava. Não posso reclamar da cegonha. Ela me tratou mal, mas fui grosseiro com ela primeiro. Moral da história, não faça para os outros o que você não gostaria que fizesse com você.